Já te disse, viu a chave do carro umas mil vezes Pegue a toalha pra mim, umas duzentas e cinquenta, sei lá Viu o controle da TV, meu bem, um milhão de vezes te falei Por que é tão difícil dizer, eu te amo uma vez Eu amo essa música, amo esse filme, amo esse vinho gelado E o chocolate eu amo, isso vai do coração pra boca fácil Você me diz, te amo, e eu digo também, isso não é a mesma coisa, eu sei Por que é tão difícil dizer, eu te amo uma vez Tenho, eu te amo escalando minha garganta agora Quando ele está quase conseguindo, eu vou lá e corto a corda Tenho, eu te amo escalando minha garganta agora Mas eu vou lá e corto a corda Ele cai pro coração de volta Eu amo essa música, amo esse filme, amo esse vinho gelado E o chocolate eu amo, isso vai do coração pra boca fácil Você me diz, te amo, eu digo também, isso não é a mesma coisa Eu sei, eu sei Por que é tão difícil dizer, eu te amo uma vez Tenho, eu te amo escalando minha garganta agora Quando ele está quase conseguindo, eu vou lá e corto a corda Tenho, eu te amo escalando minha garganta agora Mas eu vou lá e corto a corda Mas eu vou lá e corto a corda Ele cai pro coração de volta Tenho, eu te amo escalando minha garganta agora Quando ele está quase conseguindo, eu vou lá e corto a corda Tenho, eu te amo escalando minha garganta agora Tenho, eu te amo escalando minha garganta agora Mas eu vou lá e corto a corda E ele cai pro coração de volta Eu vou lá e corto a corda E aí E aí